Olá meus unicardos, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim trazer o resultado do sorteio de material escolar 2017. Então, pra quem acompanha o canal há um tempinho, viu que eu tava sorteando uma cesta linda com um monte de material escolar lindo pra vocês. Em homenagem aos 5 mil inscritos, só que agora eu já dei uma crescidinha o canal. E hoje eu vim trazer o resultado pra vocês. Boa sorte pra todo mundo. Eu vou sortear no site sorteador e vou conferir no formulário. Eu também vou conferir as regrinhas, que eram preencher o formulário com todos os dados, dar um gostei no vídeo e ser inscrito no meu canal. Vamos lá? Então gente, tô aqui no site, eu vou sortear um número entre 1, 900 e 8... 9.899. Vamos ver quem foi a sortuda. Ai, tá carregando. Foi o número 8.072. Vamos agora na planilha. 8.000... 8.000... 8.000... O número é 8.072, peraí. Ai, eu tô curiosa, gente. 8.072... 8.072... Ó, o número 8.072 foi a Lene Lima. Ó, gente, na verdade o nome tá Jocilene, mas o nome do canal é Lene Lima. Então vamos ver se ela conferiu as regrinhas. Então gente, estamos aqui com o nosso fiscal Frederico, tá me ajudando a conferir todas as regras e veio aqui pra dizer que ela cumpriu todas as regras. Ela tá inscrita no canal, ela preencheu o formulário certinho, ela deu gostei no vídeo, ela fez tudo. Fred. Então ó, aqui eu tô nas inscrições da Lene Lima e ela é inscrita no meu canal, ó, na fotinha aqui, tudo certinho. Então gente, tá tudo certinho, ela ganhou. E você tem 5 dias pra entrar em contato comigo, senão a gente vai ressortar o material, ok? Então parabéns. E quem não ganhou também não fique triste, dia 10 tem o resultado do sorteio da mochila da Kipling. Participem lá também, que vai ser uma mochila muito linda. E espero que a pessoa que ganhou o sorteio goste muito dos materiais que eu e a Calunga preparamos com muito carinho. Tchau, tchau.